A metodologia de aprendizagem e serviço é uma metodologia de ensino e aprendizagem que pretende promover a aprendizagem significativa dos estudantes através de um serviço que é prestado na comunidade e em conjunto com a comunidade. Portanto, é uma metodologia que prevê um grande envolvimento por parte dos estudantes, para além dos docentes naturalmente, que em conjunto com elementos da comunidade vão desenvolver um projeto a partir de necessidades reais identificadas por todos estes intervenientes e, portanto, há aqui um grau elevado de participação dos estudantes e há também uma componente de reflexão muito importante em que os alunos são convidados a refletir sobre as suas experiências na comunidade. Então, esta metodologia assenta nestas duas palavras, aprendizagem e serviço. Portanto, implementa-se através do desenho de um projeto com diferentes etapas em que os alunos são, então, convidados a avaliar necessidades reais na comunidade em conjunto com os parceiros da Universidade e envolvendo os chamados beneficiários finais e, portanto, envolvendo as pessoas a avaliar necessidades reais e desenhar um projeto. Portanto, definir objetivos, definir atividades, planear a avaliação e, portanto, depois o projeto é implementado e vai sendo também avaliado e também há aqui uma preocupação com a reflexão, portanto, é importante que a reflexão esteja sempre presente ao longo de todas estas etapas e também momentos de celebração no final e de disseminação do projeto também para inspirar outras pessoas e para partilhar os resultados alcançados. Os benefícios, para além de estar muito alinhado com a nossa missão enquanto Universidade Católica, é uma metodologia que faz os alunos entrar na comunidade, ver pessoas e situações de vulnerabilidade que não estão habituados e isso faz-los refletir, faz-los crescer, faz-los ir ao encontro dos problemas e como, no fundo, eles têm que entrar nos problemas que são reais, ajuda-os, de facto, a crescer enquanto pessoas, pessoas comprometidas, que nós esperamos que quando vão para o mercado de trabalho sejam capazes também de continuar com esta atenção àqueles que mais precisam. Quem ouviu a Margarida percebe o quanto os nossos residentes estiveram a ganhar do ponto de vista da relação que ela conseguiu estabelecer, no fundo, esta empatia e esta relação emocional é sempre muito positiva para eles, para além de ter contribuído também para que um outro nosso residente conseguisse desenvolver algumas competências que o aproximou às novas tecnologias. Eu considero que esta metodologia de aprendizagem e serviço é muito importante para a minha educação, pois dá-me uma forma de contextualizar na prática o que foi aprendido até agora. Esta experiência fez-se uma lida muito enriquecedora, sobretudo a nível de autoconhecimento, porque eu queria estar lá 100% semelhante para eles, porque eu sabia que as crianças estavam a contar comigo e por isso eu sabia que tinha que gerir a minha disponibilidade psicológica o máximo possível para estar disponível para aquilo que o serviço comunitário me propunha.